Olha, hoje eu estou recebendo um presente assim que não tem tamanho, um presente gigantesco. Na verdade, desde que eu fiz meu disco passado, disco instrumental, Duitza, um disco que usa a voz como instrumento, que eu queria encontrar essa pessoa que me falava assim, olha, a Tânia Maria está aqui. Eu falei, é mesmo? A Tânia Maria está aqui? Como assim? Isso é uma piada comigo e tal? Eu que fiz o disco, eu já fico todo tremendo aqui, apertando o microfone e tal. A Tânia Maria está aqui, eu que, meu Deus, todos aqueles discos, eu tenho todos os discos da Tânia Maria, todos, 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 todos. Tinha encontrado o filho da Tânia Maria nos Estados Unidos, enchendo o saco dele, cantando todos os temas e tal. Aí eu entrei, comecei a me vestir e fiquei o tempo todo falando com a Edna assim, falei, moleque, acho que não é a Tânia Maria não, estão fazendo um trote comigo, não é possível. Isso eu já tremendo, porque a Tânia Maria, para mim, assim, é a grande máster, assim, é a raiz de toda essa história, assim, dessa coisa da música instrumental, vocal. Uma pessoa que teve a coragem e a dignidade da vida inteira fazer o que quis na música, assim, de fazer a música, representar o Brasil realmente como a gente merece, não como muita coisa que a gente vê representando o Brasil, muita bobagem, assim, essa pessoa representa a gente, assim, de uma maneira que a gente, é uma medalha, assim, gigantesca, que dá até com o torcicolo em todos nós, saber, assim, saber que existe uma Tânia Maria nos representando. E ela apareceu no camarim e era a Tânia Maria mesmo, era aquela dos distos, igualzinho. E eu ainda cometi a audácia de pedir à minha mestra total se ela poderia dar uma canja nesse show. Então, um presente que para nós brasileiros é raríssimo. E espero que isso seja o começo, assim, de uma lucidez de bom gosto. Espero ver a Tânia Maria aqui no DirecTV Hall, entupido de gente. E eu estou na primeira fila para ver essa pianista, compositora, artista genial, Tânia Maria. O bicho vai tocar no meu piano, não é brincadeira não. Esse piano, Tânia Maria, João Donato, ele está altamente batizando. Eu nem sei o que eu vou dizer, porque não preciso, não sou muito de falar, não. Muito obrigada. É o maior, já fazem 29 anos que eu deixei o Brasil. Eu estou emocionadíssimo e muito orgulhosa de ter a oportunidade de fazer um negocinho aqui, sabe? Tipo, 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 pá, rapidito. Através desse moço talentoso que eu vim ver hoje. Eu não sabia que ia tocar, porque eu estou nervosa, eu sou tímida. Sabe? Eu toco mal, canto mal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tamborim, entra na loja de superfato, bate palma pro meu tanquinho. Tamborim, acho que o coro bate forte nesse panque, 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 panque. Tamborim, ai, eu estou se enamorando desse panquinho. Tamborim, e sigo louca com essa musa e o balanço desse panquinho. Tamborim, vai gostar, vai gostar, vai ver que a vida é beleza. Meu amor é tristeza, vem pra mim e vai cair justinho. Tamborim, vai gostar, vai gostar, vai gostar, vai gostar, vai gostar. Boa, ba, 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 ba. Wow. Música 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 Música